Música Doenças como obesidade, pressão alta e diabetes tem se tornado cada vez mais frequentes em crianças e adolescentes. A prática de atividades físicas contribui significativamente para minimizar esses males. É, na verdade, o primeiro passo para que se tenha uma vida saudável na fase adulta e na terceira idade. Esse trabalho deve começar bem cedo, numa conversa franca com o pediatra. Confira esse assunto no Esporte e Ciência de hoje. Música Olá, para falar sobre a importância da educação física e dos esportes na saúde de crianças e adolescentes, o Esporte e Ciência de hoje recebe aqui nos estúdios da RTV da Unicamp, professor Carlos Correia, pediatra e pesquisador do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Queria agradecer a presença e eu queria que você falasse um pouco dessa importância e qual é a frequência mais adequada para que crianças e adolescentes pratiquem intimidade física. Olá, Sérgio. Olá, espectadores do seu programa. Primeiro, eu queria agradecer para você o convite. Você que é um amigo de muito tempo, colega de orientador, o professor Euclides, que nos orientou. Já vai quase 20 anos que nós nos conhecemos. Então, eu não podia deixar de aceitar seu convite e agradecer muito a lembrança do nome. Bom, Sérgio, o tema que você está falando é muito relevante e tem muita atualidade. A Organização Mundial de Saúde atualmente recomenda que na faixa dos 7 aos 16 anos as crianças devem realizar uma hora por dia de atividade física, aeróbica. Pode ser contínuo esse período ou pode ser fracionado durante o dia. Mas, pelo menos, todos os dias, alguma coisa perto de uma hora de atividade física. Essa é uma recomendação básica que a gente tem. Lógico que nós não estamos falando de super esportistas, de alta performance, nada disso. Necessidade de saúde, de bem-estar. Seria essa a recomendação básica. Legal, porque a gente vê hoje muitas crianças muito ligadas a questões tecnológicas, videogames e tablets e essas coisas. Como é que a gente poderia pensar nessas atividades do brincar e do esporte para essas crianças? Olha, Sérgio, o que eu sou capaz de trazer para você, para os seus espectadores, são algumas recomendações que existem. Acho que a primeira delas é dizer que proibir não adianta. Certo? Proibir não adianta. Essas tecnologias vieram, provavelmente vieram para ficar. E a gente vai ter que negociar, pactuar com as crianças para poder ter um desempenho. De um lado, vários estudos apontam o prejuízo que essas atividades pelo sedentarismo trazem para o aspecto físico da criança. Isso é inquestionável. Por outro lado, é possível que você tenha uma negociação, você tenha uma composição com esses programas. Existem alguns programas que demandam atividade física, que a criança é obrigada a pular, tem jogos, usa um computador, o que faz? São exercícios interessantes. E, como eu falei, você deve tentar negociar com a criança. Então, estabelecer um prazo. Em geral, uma orientação que a gente dá para os pais não ficarem perdidos é duas horas por dia nesses meios, nessa tecnologia, de smartphone, vídeo, e depois com uma atividade física. Então, fundamentalmente, seria a negociação. A proibição, como eu falei para você, é consenso entre os especialistas que não adianta, que não traz fruto, que não traz resultados palpáveis. Então, vai ter que ser buscado uma composição. Esse material está surgindo ainda, então a gente vai ter que aprender. Mas, não existe uma receita pronta, uma fórmula pronta. Talvez a possibilidade de a gente usar esse conceito de gamificação, que é fazer atividades físicas, fazer movimentos esportivos, com esses aplicativos, talvez seja uma coisa interessante. Eu acho que, perfeito, Sérgio, eu acho que você, eu incluí você ter mais capacidade, mais vivência, conhecimento que eu, para poder falar. Mas eu vejo muita coisa saindo por aí. Você ter jogos que demandem mais atividade física da criança. E eu, particularmente, gosto bastante da negociação. Ótimo. Da negociação com a criança. Com isso aí, dizendo que não tem nada pronto mesmo. Que é cada caso é um caso. Porque é difícil a gente explicar para uma criança, mesmo para um jovem, que esse benefício vai surgir lá na frente, né? Quando chegar na nossa idade, né, professor? Ah, sem dúvida. A gente já vê aí os estudos mostrando o sedentarismo levando a problemas de obesidade, pressão alta. Sem dúvida. Como proceder nisso, convencendo os pais, a família, a escola, qual que seria melhor? Isso. Eu acho que esse aspecto que você está abordando é muito importante. Primeiro, como é criança, como é adolescente, na nossa estrutura familiar, se não tiver exemplo da família, não vai ter nada. Se não tiver conhecimento dos pais, da relevância, da importância da atividade física para a criança, se eles não praticarem, se eles não aderirem a isso, se eles não tiverem hábitos saudáveis, se eles não buscarem esses hábitos saudáveis, a dieta saudável, vai ser muito difícil a criança ter por si só isso. Pode acontecer pela influência da escola, dos amigos, é lógico que isso acontece. Mas é muito importante, como você salientou, que os pais venham junto, que os pais estejam juntos, que os pais deem exemplos, que os responsáveis pela criança deem o exemplo da importância da atividade física. Em relação ao que você comentou, Sérgio, da associação da inatividade, do sedentarismo com as doenças crônico-degenerativas, especificamente obesidade, diabetes, pressão alta, existe uma quantidade também bastante grande de artigos sobre isso. Alguns deles são feitos de maneira transversal, que é dizer, a gente vai à casa das crianças, entrevistamos a criança ou o responsável e vemos a quantidade de horas que a criança passa parada em computador e os danos que isso já estão causando para ela. Outros estudos são feitos acompanhando as crianças ao longo do tempo. A gente pode dizer que é homogêneo, de maneira homogênea se constata o prejuízo, o sedentarismo para a saúde da criança. Quer seja aumentando a quantidade de crianças em risco de obesidade, sobrepeso, obeso, quer já tendo algumas alterações laboratoriais que já nos preocupam. Isso sem dúvida. E você falou da questão da dieta também, né? Então, o acompanhamento nutricional associado à prática de atividade física ou de algum esporte, desde a iniciação até mesmo no alto nível, a gente já consegue aí a partir dos 14, 15 anos ter esse alto nível. Também é uma relação junto com a família, né, professor? Opa! Sem dúvida. É muito importante que a família venha junto, que a família partilhe dessa preocupação ou desse cuidado, que isso vai ser relevante para eles também, né? Então, tem que vir junto mesmo. Em relação à dieta, Sérgio, existe também uma quantidade grande de artigos voltados para atletas de alta performance. Para a nossa preocupação, que é a criança, um cuidado que a gente tem é não estigmatizar dizendo, ah, ela só vai fazer a dieta, só vai fazer isso se tiver o isotônico tal, ou se tiver a barrinha tal. Não, não é isso. Com a dieta comum que ela tem, toma cuidado com a hidratação, toma cuidado com a exposição solar, mas mantém a dieta habitual, enriquece com fruta, garante o aporte calórico insuficiente, mas não precisa de barrinha, não precisa de isotônico, não vai deixar de fazer porque não tem, isso não existe. Tem que fazer com o que tem, se depois for para alta performance, aí vai para o especialista, vai. Mas como você falou, se puder, se tiver condições de um apoio nutricional, de um nutricionista, sem dúvida alguma, melhor. Mas pronto, para todo mundo, para a gente poder dizer de maneira generalizada, para a população, não precisa de uma barrinha de cereal, de um isotônico, de nada disso. Inclusive a questão de suplementação é muito discutida, inclusive no alto nível, principalmente para a criança, um bom prato normal, colorido. Colorido, exatamente, vermelhão, verde. Coisa que a criança gosta de comer, que ela vai experimentar. E isso traz benefícios para o desempenho dela na prática esportiva também. Opa, sem dúvida. A criança depende disso, é a gasolina, que ela vai crescer, que ela vai incorporar e vai gastar energia, vai vir daí. Então ela precisa ter, sim, uma diversidade grande, com frutas, principalmente as vermelhas, se possível, proteína de alto valor, carboidrato, lípides, gorduras, sem dúvida. Uma dieta balanceada, farta, insuficiente, farta, não em excesso, mas suficiente, e que atenda a demanda dela nessas atividades. Uma outra coisa que eu acho que é importante, professor, é a gente estar pensando também na assistência, como é que essa criançada, essa juventude, assiste práticas esportivas, como é que ela se comporta em relação às regras, por exemplo, que são estabelecidas, tanto ela praticando o jogo quanto assistindo o jogo. Isso também é um fator importante na formação do cidadão. Sem dúvida, Sérgio. Existe uma recomendação também de que até os quatro anos, cinco anos de idade, por aí, a criança deve ter atividade física. Vai jogar bola, não quer saber para onde é o gol, joga bola, bate bola, chuta, dança. A partir dos sete, oito anos, aí é muito importante que ela já tenha um contato com regras, com estabelecimento de normas, visando a socialização, visando o estabelecimento de um comportamento que ela possa se orientar por regras. E aí, vindo daí, então, a capacidade da autoestima dela, dela se manifestar quanto a essas regras, visando a autoestima dela, como eu falei, a interação e a integração com os outros grupos. Então, sim, sem dúvida alguma, além dos aspectos físicos ou biofísicos do esporte, todo esse aspecto social, muito importante, também são trazidos pelo exercício físico, pelas atividades físicas, pelos jogos recreativos, pelas atividades esportivas, com treino, com supervisão, sem dúvida alguma. A revista da FAPESP desse mês aborda uma questão sobre efeitos psicológicos da não prática de atividade física também, por conta até dessa falta de socialização que é extremamente importante, não é, professor? sem dúvida. Sim. É uma reportagem bastante interessante que você está se referindo e muito bem feita e sem dúvida. É um outro aspecto que você tem. Além da atividade física, todos os aspectos sociais e psicológicos da criança que a atividade física intervém e a gente imagina que para o bem. Sempre com supervisão, seja do acompanhamento médico, do profissional da educação física, falou bem da questão da nutrição, consultar o nutricionista, esses profissionais têm que estar bem informados para poder dar essa instrução, essa orientação, tanto para a família quanto para os garotos. Sim, sem dúvida. É importante que a população tenha acesso ao conhecimento desses profissionais, que exista entre eles uma interação profissional e que a população tenha acesso a esse conhecimento, a esses profissionais, sim. Não é uma coisa caríssima e se a gente for ver, traz benefícios muito importantes, muito relevantes para nós. A nossa atividade médica, a minha, ela é centrada no indivíduo. Hoje, existe um discurso, uma formação discursiva em cima da gente que privilegia o fármaco. Então, se você tomar algumas medicações que são usadas para baixar o colesterol, você constata que, na melhor das hipóteses, você precisa tratar 30 pessoas para criar uma que se beneficie. Isso se você selecionar uma população de adultos de alto risco. E esse número pode chegar até 1 para 150. A atividade física bem executada traz benefícios pelo menos para 20%. Então, para você colocar como esquema de população, como esquema populacional para abordagem populacional, não tenha dúvida que você ter uma orientação de um profissional de educação física, de um nutricionista, as equipes de saúde interagindo com eles, eu não tenho dúvida que traz muito melhor resultado do que uma intervenção farmacológica, de uma intervenção terapêutica para aqueles indivíduos. A atividade preventiva, ou, perdão, o efeito da atividade física na prevenção dessas doenças crônicas, diabetes, pressão alta, eu acho que é muito mais eficaz. e agradecer muito a sua presença, professor Carlos, o Esporte Ciência de hoje fica por aqui, até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho